Esta semana nós gravamos o clipe do forró do PPP para as promoções que lançaremos na próxima semana. Roda no ar agora, vamos lá. Você pensou que não ia ter? Você vai ter... Você vai ficar... Aí na sua casa, aí no bar, os bares cheios, cheios. Um negócio, é uma coqueluche. Qual é a coqueluche desse São João e São Edipe? É o forró do PPP. Meu caro Cid, natureza, boa noite. Estamos juntos. É um prazer sempre estar aqui, sempre com esse povo do Sergipe. E não tem lugar melhor para estar mais perto do povo do que a Record, do que a TV Atalaia. Que dá valor às músicas e aos artistas de Sergipe. É, que isso é o forró. Eu quero saber se vocês sabem fazer. Vamos lá, vamos aqui, nós dois. Forró do PPP, bora aqui. Agora eu acho o forró com você. Vamos lá, puxa o forró. Olha o forró do PPP aí, seu menino. É Chilpa, Carvalho, cidade alerta Sergipe. São João chegou e o povo quer. Fazem com o João a Carvalho o forró do PPP. São João chegou e o povo quer. Fazem com o João a Carvalho o forró do PPP. Pepe, 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 pepe P? Vem conjo pra Carvalho o forró do PPP. Pepe, 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 pepe Pé. Vem conjo pra Carvalho o forró do PPP. Viva São João! Viva São João! No forró do PPP. O forró pegou, viu seu menino? Cidade Alerta, Sergipe!